Sexto dia do festival de Cannes, vamos chegando ao final, amanhã ainda tem mais um dia de algumas algumas sessões, alguns seminários e exibição de shortlist de filme, Titânio, mas os principais assuntos já foram debatidos aqui. Hoje nós tivemos um grande Keynes Debate, moderado pelo Sir Martin Sorrell da WPP, com o CEO e o CMO da Coca-Cola. Os assuntos foram aqueles mesmos, falaram sobre propósito, falaram sobre fazer com que o consumidor fale sobre a marca, para que ele possa abraçar com mais emoção a marca, foi aquele papo interessante, mas mais curioso ainda foi ver logo em seguida um painel muito semelhante, protagonizado não por Martin Sorrell da WPP, mas por Maurice Levy da Publicis, também com o CMO e um CEO de uma marca de bebidas, a Heineken. Mas olha, um clima totalmente diferente, uma conversa descontraída, recheado de risadas, de piadas e o pessoal da Heineken encantou a plateia, porque falaram coisas que as pessoas queriam ouvir, que criatividade é uma decisão estratégica das empresas, o CMO falou que não testa não, que essa coisa de testar a campanha é não confiar na criatividade, criatividade não se testa, falou que os criativos bons são aqueles que brigam para trabalhar para sua marca, ou seja, tudo aquilo que os criativos na plateia mais gostavam de ouvir, foi super aplaudido. Tivemos também uma apresentação muito bacana da IBM, trouxe aqui o Big Data uma vez mais para o palco de Cannes, interessante ver como essa questão das informações sobre o consumidor começam a ser mais recorrentemente trazidas trazidas aqui para o festival de criatividade, não dá para você ser criativo sem levar em consideração com quem você está falando, em que situação. Ele falou aqui sobre a era do consumidor, é isso mesmo. Também tivemos uma apresentação bacana do Google com o Burberry, uma apresentação que falou sobre um projeto do Google que está dando plataforma para que marcas eminentemente analógicas possam também colocar um pé no digital, como é o caso da Burberry, recheado de exemplos muito interessantes também. Mas o grande momento do dia foi a última palestra, o último seminário aqui do MIT. Eles trouxeram simplesmente o cientista que foi o consultor do Spielberg na hora de fazer aquele filme Minority Report. E ele veio aqui falar como aquelas tecnologias daquela época já, na verdade, já estavam quase que disponíveis e veio também traçar alguns cenários possíveis para o futuro da tecnologia. Também esteve aqui um outro professor do MIT chamado Hiroshi Ishii e eles deram um show sobre tecnologia e foram muito aplaudidos quando disseram, olha, tecnologia é com a gente. Agora, como usar essa tecnologia, a criatividade, isso aí é com vocês. Curiosamente, também houve aqui uma palestra sobre onde o editor da Wired esteve ao lado de um criativo, uma palestra da Lowy e esse criativo, ao ser confrontado com essas novas tecnologias, ficava assim, nossa, eu não sei o que fazer com isso. Eu acho que isso é um pouco a síntese do que foi esse evento. As novas tecnologias estão aí, é importantíssimo lidar com elas, elas não estão aí a toa, elas estão aí porque o consumidor está assumindo essas tecnologias no seu dia a dia. Ora, como as agências, os criativos vão absorver essa tecnologia, utilizar essa tecnologia para criar melhores campanhas, campanhas mais envolventes e até mais do que campanhas, produtos e serviços para as marcas, isso ainda é uma incógnita. É o que a gente ainda vai ver daqui para frente, como isso aí vai andar. É claro que esse festival como um todo, para nós brasileiros, foi muito estranho, porque a gente estava aqui falando de marketing, falando de novidades e enquanto a gente lia as notícias inquietantes aí do Brasil, a gente está aí à distância, mas acompanhando de perto todas essas manifestações. É meio estranho estar aqui tão longe, falando sobre coisas tão distantes, fica até difícil curtir tanto o Festival de Cannes desse ano. Mas vamos lá, estamos indo para frente. Eu sou o Luiz Alberto Marinho, do Duplo Bus. Até lá.